Tem mais um acidente envolvendo um atopique aqui na BR-316, quilômetro 49, por volta das 7 horas da manhã de hoje, quarta-feira. Ali é o motorista da atopique, com ferimentos leves. Aquele rapaz ali também, que está com a faixa na cabeça, é o cobrador do clube de clube. Esse carro vinha de Fortaleza com destino a Morada Nova. O motorista perdeu o controle de direção, ali aproximadamente onde vem aquele caminhão, e saiu capotando. Vinha cinco pessoas dentro do veículo, cinco passageiros. A informação que nós obtivemos aqui no local é de que as pessoas foram socorridas por uma equipe do SAMU e foram levadas para o IJF, mas nenhuma em estado grave. Pode-se dizer que o que aconteceu aqui, segundo o motorista relatou para nós, com um verdadeiro milagre em que ninguém morreu. Acidente envolvendo um atopique no quilômetro 49 da BR-316, já para chegar no município de Pacajus. Repito, esse veículo vinha de Fortaleza com destino a Morada Nova. E tentava chegar aqui na cidade de Pacajus, quando aconteceu o acidente. Esse trecho aqui é um trecho bastante perigoso, até porque, nesse momento, no momento em que ocorria, aliás, um acidente, estava chovendo. A pista escorregadia, o motorista perdeu o controle do veículo, não se sabe ainda a causa, o que ocasionou o acidente, e está aqui, acidente com atopique na BR-316, quilômetro 49. e está aqui.